Meu nome é Joacy Furtado, sou professor do Departamento de Ciência da Informação da UF. Estou aqui para lhe sugerir que continue com uma rotina, sobretudo uma rotina de estudos. E eu estou à disposição dos interessados para que a gente estabeleça uma série de leituras que possam ajudar nas suas reflexões, no aprimoramento, enquanto a gente não retoma as aulas. Nós ainda não sabemos quando e nem como essas aulas serão retomadas. Mas já é possível a gente criar um roteiro de estudos, de reflexões, porque isso é fundamental para manter o nosso equilíbrio, a nossa saúde mental. Vai aqui um abraço e até breve. Legenda Adriana Zanotto